Hora de conversar com Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, Donald Trump determinou que os americanos não exportem vacina nenhuma até que todos os americanos estejam vacinados. Está cuidando dos seus. E, ô Barão, e qual que são os planos do Joe Biden, já que a gente vai falar desse assunto, para vacinação de americanos? Por exemplo, daqui a pouquinho a bola vai estar no campo dele, né? Bom dia para você. Fala, Megali. Bom dia para você. Carla, cheira todo mundo no Brasil. Um grau de temperatura aqui em Nova Iorque. Está um calor danado na Big Apple, né? A gente já está começando as portas na chegada do inverno. Megali, ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como você falou, assinou uma ordem executiva, um decreto, determinando que as empresas aqui dos Estados Unidos não podem exportar vacinas nem só depois que todos os americanos estiverem vacinados. É uma decisão bastante polêmica. Afinal de contas, o governo dos Estados Unidos investiu e estiu pesado nas vacinas, bilhões e bilhões de dólares, e chegou a ser proposto um acordo, em especial com a Pfizer, para ampliar o que já tinha sido fechado, negociado anteriormente, que são 100 milhões de doses. O governo americano não fechou esse contrato e agora está correndo atrás, não vou falar do prejuízo, mas enfim, de tentar se cercar para evitar que as vacinas sejam exportadas. A Pfizer disse que já fechou contratos com outros países e agora é uma situação bastante polêmica, que vai cair no colo do futuro presidente dos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden, que toma posse no dia 20 de janeiro. O Biden apresentou ontem o plano de 100 dias, diz que vai vacinar 100 milhões de americanos em 100 dias, vai determinar também o uso da máscara no país e quer reabrir todas as escolas. Em alguns estados, as escolas voltaram a ser fechadas por aqui. Não é um plano tão audacioso assim, afinal de contas, o governo Trump já fechou contratos que permitem essa vacinação. Então é possível, sim, esse plano do Joe Biden ser realizado. De qualquer forma, há uma expectativa muito grande para que amanhã, finalmente, o FDA, o Food and Drug Administration, a visa aqui dos Estados Unidos, autorize os americanos a receber as primeiras doses da vacina da Pfizer-BioNTech. Se isso acontecer, logo na sexta-feira, os americanos já serão vacinados, os primeiros americanos, assim como aconteceu ontem na Inglaterra. Inicialmente são os profissionais da área da saúde que vão receber essas doses. E aí a expectativa é para o dia 17, na outra semana, que também seja autorizada a vacinação do laboratório, da farmacêutica moderna aqui nos Estados Unidos. É uma farmacêutica menor, mas que também deve ajudar e ajudar bastante nesse processo. Os americanos têm outros contratos fechados, também tem com a vacina de Oxford, com a AstraZeneca. Enfim, eles estão nessa expectativa também da Johnson & Johnson, que ainda não concluiu os seus trabalhos, mas tem uma vantagem em relação às outras vacinas. Afinal de contas, seria uma dose, não duas doses, como da vacina da Pfizer e como da vacina da Moderna. Algumas farmácias continuam mandando mensagens aqui no meu telefone, por exemplo, dizendo que vão oferecer essas doses, mas não tem certeza da data ainda. Essa data não está fechada de quando a população, em geral, nos Estados Unidos, terá acesso às vacinas contra o coronavírus. Muito bem, esse é o nosso Eduardo Barão, que volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã, 1 grau e contando para baixo, né, Barão? Olha a imagem ao vivo aí de Nova York, está de noite ainda. Não, stop the count, pelo amor de Deus, são 5 e 52 da manhã e eu vou te falar, rapaz, 1 grau é para inglês ver, né? Você sai na rua aqui e está menos 50, é uma delícia. Mas aí a gente volta no Band News Station. Nova York é um paliteiro, né? Especialmente em Manhattan, só tem prédio, 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 prédio. Então, quando você chega na esquina, bate aquele corredor de vento, que 1 grau vira... Menina! Menina! Mas é um frio... É uma friagem! Casadinha não dá jeito! Mas é um frio, minha gente! Então proteja-se aí, Barão, bom trabalho para você! Valeu, até mais tarde no Band News Station, se vê às 11 horas da manhã. Até mais! Até mais!